Salve, salve, artista independente! Eu sou o Drake, um cantor, produtor musical e compositor. Tô aqui no Clube da Artista Independente pra trazer aquele react técnico, trazendo aí técnicas vocais, também coisas da produção. Beleza? Rapaziada, não esqueça que eu tenho um canal geek que vai sair música agora, sexta-feira, às 17 horas. O meu primeiro feat no canal, que é o Kira vs L. Eu vou deixar um trechinho pra vocês aqui na minha música dos Zeniths. Se você curtir, você vai lá e compartilha, deixa um comentário, um apoio, fechou? 47 mil já, hein? Então, você pode ir lá agora que você sabe que eu tenho esse canal e me dá um apoio. E, claro, se você curtir as músicas, escute no Spotify. Sexta-feira, às 17 horas, tem música nova. E, se você não tá sabendo, nós estamos com promoções especiais no Clube da Artista Independente. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o produção musical em casa, pra você que quer fazer suas músicas geek, pra você que quer desenvolver aí o teu conteúdo musical e não sabe como começar, eu te ensino a instalar, conhecer o programa que vai ser o Reaper, teoria musical, gravação básica, mixagem básica, mixagem na prática, masterização, montar seu home studio, produzir com plugins pagos e mixar e masterizar com plugins pagos gratuitos. Você vai ganhar pasta de plugins, de beats. Então, é muita coisa legal por R$197, R$197. Então, não percam a promoção que tá mais que especial pra vocês. Fechou? Vamos olhar aqui a descrição da música que vocês pediram hoje mesmo, Vale do Fim. Vamos ver aqui o que a gente tem. A voz e letra, Lucas ART, mix e master pelo Peu, beat, heroeite, under, art pelo João Lui, o Lyric pelo Lucas ART. Legal, hein? Continuação de lágrimas serão sorrisos. Bom, vocês pediram essa, então eu vou ver essa e depois eu vejo a outra, beleza? Vamos lá, então. Sabia que você também pode ouvir o 7 Minutos no Spotify e nas notas plataformas digitais. É importante escutar no Spotify, hein? Ajuda a rapaziada aí, ajuda bastante. Uma vez ouvi dizer que todo homem nasce bom Mas o mundo o torno corrompido Será que isso aconteceu comigo? O meu motivo Para puxar o gatilho Tenho cantado tanto sobre esses personagens que eu tenho medo de que nem vai se importa se eu cantar sobre mim Uh! Brava, mano. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. O grande problema da sua idade. É que eu sinto medo do que eu penso quando eu estou sozinho. Milhões de paranoia sem razão. Acho que meu pensamento é meu inimigo. Eu tenho desconfiado das pessoas. Sempre duvidando das suas reais intenções. Quantas pessoas eu julgava boas. E hoje em dia eu tenho nojo das suas opiniões. Meu Deus. Vou ao problema da idade. Eu abro o meu celular. Volta a sair sangue da tela. Ninguém liga pra fazer o bem mais. A gente só liga pra filtros e redes sociais. Só rivais sem aliados. A gente cuida da vida dos outros do jeito errado. Ninguém liga pra saber como você tem passado. Só ligão pra poder falar mal do seu passado. E eu lembro de ser só um menino. Muito antes de depressão ou ansiedade. Pedindo pra que as lágrimas fossem sorrisos. Só me esqueci de pedir pra que os sorrisos fossem de verdade. Uma vez ouvi dizer... Aqui né. Olha a interpretação dele né. De verdade. Como se estivesse mesmo querendo chorar. Ou estava. Não dá pra saber. Aí é só com o intérprete. Com o cantor aí o Lucas pra saber tá. Ó. De verdade. Verdade. Uma vez ouvi dizer que... Que letra hein mano. Bravo demais hein. Que bom. Mais um mundo. O dor não corrompido. Será que isso aconteceu comigo. O meu motivo. Pra não xar o gatilho. Temo cantado tanto sobre esses personagens. Que eu tenho medo de que nem nem vai se importar se eu cantar sobre mim. Como sendo ouvido por milhões desse mundão dentro de mim. Ainda mexendo sozinho. Eu acho que escondido na minha voz existe um grito de socorro. Você consegue ouvir. O que será que vós resentirias se soubesse que o meu joguete vale do sangue. Tanto insegurança. Desde que eu era criança. Chorando sem ter motivo. Porque é de errado comigo. Porque eu preciso sua vida. Se por dentro eu só quero... Cara é muito legal como ele sobe. Ele joga a ressonância né. Num negócio distorcido assim. Fica pra trás. Mas ao mesmo tempo fica bem... Tipo pra frente. Pra trás em termos de ressonância tá. Tipo joga pra trás aqui. E mesmo assim vem pra frente em termos de brilho. Olha aí. Vai começar a subir ó. É um dó 5 tá. Então é bem agudo. Um drive. Um tom de graça. 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 Legal! O que vai ser? Então ele termina aqui fazendo Essas firulinhas, esses vocalizes Cara, muito legal O beat assim ainda é bem constante Tá muito bem trabalhado, bem emocional Combinou muito com a letra Mas o que eu queria pontuar aqui Mesmo a letra, cara, a interpretação Realmente dá pra ver que é uma verdade dele A gente sente, a gente arrepia A gente se emociona Então realmente, cara Escreva mais sobre você, Lucas Porque vai ajudar muita gente aí Vai condizer com a emoção de muita gente Beleza? Então é isso Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pontuar na voz Legal das coisas que eu já pontuei, né? Que era o que eu ia pontuar mesmo aquela hora Era os refrões que se repetiram no final Tanto medo do que eu penso quando eu tô sozinho E ele tem esse flow, né? Melódico Tanto medo do que eu penso quando eu tô sozinho Um pouco misturado com rap Mas ao mesmo tempo é melódico, né? Tenho medo E marca bem a dicção Ele traz um flow incrível Vai modulando o flow Ele traz melodias muito boas Que marcam na cabeça da gente E ao mesmo tempo tocam a gente Então realmente o cara é um artista muito bom Então aplausos aí para o Lucas Parabéns pela sua música Continue fazendo as suas músicas também Que a gente tá querendo ouvir Beleza? Falou Até a próxima Deixa o like E faça o seu pedido aí nos comentários Falou!